Muito bem, uma vez apresentado o modelo básico, agora a gente vai detalhar esse modelo aqui para mostrar como é que ele pode ser treinado. Então, aqui no detalhamento do modelo Cibow do Word2Vec, nós temos a seguinte configuração. A entrada que representa o contexto é multiplicada por uma matriz, gera aqui uma camada intermediária oculta, que é multiplicada por uma matriz W', em cuja saída é aplicada a função softmax, que depois é comparado com a saída, a palavra foco, que é na representação one-hot. Então, essa aqui é uma distribuição de probabilidade, essa aqui é uma outra muito particular e as duas são comparadas para tentar chegar mais próximo da outra no treinamento. Então, como é que isso é feito? Então, como eu falei, a camada intermediária é o resultado da entrada representando um vetor one-hot do contexto da entrada, vezes a matriz W, cujas linhas vão ser os nossos Word2Vec, as representações contextuais de cada uma das palavras. E isso gera camada intermediária, que é cada um dos elementos do vetor intermediário é calculado por essa soma de produtos aqui, esse é só o produto dos pesos pelos parâmetros de entrada. Mesma coisa aqui, para o próximo passo, a gente dá camada intermediária, multiplica por W' e que era um U de saída. Este U aqui, ele é aplicado a uma função softmax desse tipo, tentando que cada uma das posições do vetor de saída Y, que é o resultado da softmax no vetor U, ele seja a probabilidade da palavra J, cada palavra indexada aí do nosso vocabulário, dado que a palavra de entrada apareceu como contexto na entrada. Então, isso aqui nos dá, cada posição do vetor J é uma probabilidade e a gente quer comparar ele com a probabilidade, que é na verdade, com o vetor de saída, um vetor one-hot, que é a palavra que ele está prevendo. E isso é feito por uma função de entropia cruzada, em que é feita essa multiplicação dos valores do vetor X' pelo log do correspondente Y, a gente soma tudo isso, como o log Y é sempre um número menor ou igual a 1, esse log em geral é negativo, então a gente põe um menos na frente aqui para que essa conta dê resultado positivo. E essa aqui é a loss do nosso processo, representada aqui com um lambda. Muito bem, acontece que isso aqui pode ser simplificado porque tanto a entrada quanto a saída são vetores one-hot e isso gera o seguinte formato nas equações do modelo Cibault. Para começar, a camada intermediária nada mais é do que a cópia do vetor de entrada. Aqui nós temos a linha, desculpa, a linha selecionada pelo vetor de entrada, o vetor de entrada tem um 1 que seleciona qual é a palavra e 0 em todas as outras opções. Isso faz com que o valor da camada intermediária, nesse caso, seja exatamente a linha correspondente à palavra de entrada, à palavra de contexto. E aí o permanece como está, o Y permanece como está, mas na saída o lambda, aqui a nossa função de loss, que vai ser minimizada, ela tem um 1 em uma posição e 0 em todas as outras e isso gera esta simplificação aqui. A maioria daqueles termos lá de multiplicação X e log de Y dá 0, tá? Então, aqui é o log do Y numa única posição que tem 1, o resto é tudo 0 e o log do ESP aqui vira esse menos U da saída. Só na posição de saída ele é detectado. Então, aqui nós temos EXP de U de S sobre a soma total multiplicado por 1, o resto é tudo por 0. O log do ESP dá o próprio U de S e o log da soma está aqui. Então, essa é a simplificação do modelo Cebol, do modelo Cebol simplificado. É a simplificação da matemática do modelo Cebol simplificado e agora a gente pode proceder à atualização. Então, uma vez que a gente teve um par contexto saída, esse contexto previu uma saída, a gente vai comparar, gerou essa loss e agora aqui nós vamos, a partir dessa loss, nós vamos fazer a retropropagação. Primeiro na matriz W' que é a última, depois a W que é anterior a ela, que é a primeira ou é a penúltima, depende de como você olha. Então, os pesos W' novos são gerados a partir dos pesos W velhos, subtraindo. Aqui, α é aquela taxa de aprendizado que a gente viu na aula sobre backpropagation, vezes o YJ, que corresponde à coluna J, e na verdade é a posição J, é um número, é uma posição J, do vetor que a gente obtém subtraindo. A saída do softmax do nosso sistema é o Y, menos o vetor OneHot. Então, esse cara aqui é 1 em todo lado, é 1 em uma posição só de saída e 0 para todo outro canto. Então, esse XS aqui, ele vai ter 1 na posição S e 0 em todo outro lado. E esse aqui é o vetor que a gente vai multiplicar pela posição I da camada intermediária. E isso aqui vai nos dar o fator de correção, esse é o delta do vetor de saída. E isso aqui vai ser subtraído vezes 1α da posição anterior de W' para gerar o W'. Matricialmente, isso pode ser computado dessa forma. O Y é um vetor de pé vezes o HT, que é um vetor deitado. Dá uma multiplicação dele, dá uma matriz das dimensões de W'. Essa matriz, todos os elementos dela é multiplicado pela taxa de aprendizado e subtraído aqui para gerar o vetor novo. Obviamente, essa matriz aqui pode ter elementos positivos e negativos. Isso vai gerar uma soma ou subtração dos elementos de W' velho para gerar o W' novo. E assim a gente vai aprendendo. Bom, uma vez que a gente aprendeu W', a gente pode agora aprender W. Mudar os pesos de W da seguinte maneira. Eu vou pegar o valor de W' calculado, atualizado. Vou multiplicar por D. D é uma matriz muito simples. Ela só tem elementos na diagonal principal, por isso tem o nome D. Na diagonal principal, o D de I é igual a YI, quando I não é a palavra de saída. E é igual a YS menos 1, quando é a palavra de saída. Como esse YS é sempre menor ou igual a 1, esse valor aqui é no máximo zero. Fica um valor entre menos 1 e zero, que a gente vai ter que corrigir. E esses aqui são próximos de zero também, teoricamente. A gente gostaria que fosse tudo zero, só uma posição aqui. Que essa matriz, quando a gente aprendeu essa matriz D aqui, ela é totalmente zero. Ou seja, não tem mais nada para aprender. Então, a gente vai pegar o W' e multiplicar por D. E esse vai dar uma matriz. E essa matriz aqui vai ser multiplicada por esse fator, essa taxa de aprendizado. E vai ser descontado de W, gerando um W novo. Então, assim a gente aprendeu o W' e agora aprendeu o W novo. E dessa forma a gente treinou o nosso modelo Cibol simplificado. Muito bem. Então, a gente tem que repetir esses exemplos com o tempo. Ele vai acumulando, vai acumulando. E a ideia é que palavras que ocorrem em contextos semelhantes têm uns vetores muito parecidos. Então, palavras que querem dizer a mesma coisa, ou seja, se o significado de uma palavra é o contexto dela, palavras que ocorrem nesse mesmo contexto, querem dizer a mesma coisa, vão ter representações com vetores muito próximos. Lembrando que a saída do nosso processo de aprendizado são as linhas da matriz W do método Word2Vec. E aí Amém.